Amém, irmão! O que é o que é o que é? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Eu sempre amo os halos Deus máximo Imagino que nós somos um ponte, mas conhecimentos nos céus, mas neleva fazer, posso virar um Marty, o seu padio, só puxar, preocupante apenas agora. Chiar pra steal death dos pecados, o salão� da death Mari, ibu, Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Oi, o Júpernén, tu nome é o nestačnê do Ocetá a minha série de Sôr e o meu aprião O fazer nestaça é o nestačný princípio 1167 O vitorial é o nestaçnê 840 A meio da minha é a a ACHIA, o nestaçnê 827 Amém. Mali by ste teda tú byšlenku, ktorou sa zrodila u vás, dohodnúť až do konca. Každý, nech teda podľa toho, koľko má, ať ste začali si takým nadšením, nepovolujte a ochotne dávate toľko, koľko môžete. Kto môže dať viac, nie dá. Kto menej, nech sa netráp. Pán Bohu záleží na ochotne a nie na velkú veľkosti dáv. Kde mi je pene, oj, 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 a ja, a ja prepesli o tých od chudobá a mály. Angrile stáme samotná barvalitu. Tým záleží to ota poháčko a meň napobnánú dobrú nínas. Ateď je, a teď je, tako popiske, a a môj pralíča prekalujejšiš ota. A teď je, dať sa môj režiťa sa morajá, dať sa môj režíťa te, dať se predužou peskiza, zložinev a da, a meň vtále na svíté a nez. Que isso ocorra. Carrem o sistema civil, naquem não estamos em cada um dos dos meus filhos, e a um dos meus filhos, na minha mão. Oonde não saiu me dá pra e ir embora, sem minha casa. Então a minha mão é a minha vida, e não está me dá pra sempre que estava muito comigo, onde está a minha muda. Então a minha mão é tudo a minha vida. Onde está a minha vida em characterizedes. Eu não vou estar aqui na minha vida. Porque nós achamos que eles gostam. Amém. 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 Só o 절ul dia do Liste. Sei que oanko é melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 TO JE KRAJLOVSKA AUTORITA A TAKY SNO JEŽI O JEŽI SOU PENEL PETERÍSKE O JEŽI PENEL PETERÍSKE DÁM TI KLUČE OD BOŽIEHO KRAJLOVSTVA A SÁSO PENHATÉLE PREPU ELA PENHATÉ PRONIEBOS SÁSO PAN DEHATÉLE PREPU ELA PANHATÉ PRONIEBOS TO ZAMENÁ MY MÁME KRAJLOVSKU AUTORITU JE NAM OTVORENÉ VŠETKO V KRISTOVOM MENIE A BIBLIA MENGE PENEL ŽE VŠETKO JE MOŽNÉ TOMU KTO VERÍ SA IN MOŽDOLÉ MANUŠEVSKEJ CO PÁCHA TE TU PÁCHA ZAMBRO JEŽI HIN TUKE PUDERTO O DUCHOVNO SRITOS ANDRE SAVORITRO MACHE ČAKAMES A SÚ DÍKAZ KA NA KA NA AMELO DIABLOSTE POKUŠINELE JEŽI DÍKAZO JEŽI DÍKAZO JEŽI NARADO KONZULTINIL ALEBO VYJETINIL LE ANNELOHA LEBOLE DIABLOHA O JEŽI NA BESCIALIA NA VAKERĎALE SKYŽI DÍKAZO JEŽI DÍKAZO JEŽI JEDINIL JASNÉ LE DIABLOHA O DIABLOSTE PENHATÉLE I KONZULÍT I KONZULIU WHILE JEŽI NÍKDA NAVYJETINIL A NADISKUTILI . PAULOVÁS OUKEREL SO SVOJIM STVORENÍM Po DIABLOSTE SA ZANIELOSTE A DIABLOE BOL STVORENÝ A DIABLOE BOL STVORENÝ como o diabo, ele foi criado como um bom anjo, para ser um bom. O diabo não é aquele que criou algo. O diabo é aquele que criou o que o diabo criou. O diabo é o que ele foi criado. Ele foi criado para o que ele foi criado. To signo que ele foi criado que ele foi criado. Ele foi criado para sua música e a sair. Para ser citado que ele foi criado . Então, o aniel se rechou automaticamente. Isso significa que o aniel se rechou, é muito forte. Muito forte. A maior parte do aniel se rechou, é muito forte, é muito forte. Mas o aniel se rechou, é muito forte. Isso significa que o aniel se rechou, que o aniel se rechou. A principal, a menil que não existe. Se rechou... Se rechou... Se rechou, se rechou, se rechou do aniel. Não existe isso. Então, quando ele virou o estromos e para o estromos ele virou o Conára, automaticamente ele virou o Conáris, porque ele entende que ele virou o estromos, e quando ele virou o estromos, automaticamente ele virou o Conáris. Automaticamente virou. E quando ele virou o Conáris, ele virou o Leder Lesta. Então, isso é o Conáris. E então isso de novo, todo o Senhor. Ele virou o Inálico para o Espírito Santo. Ele virou o Inálico para o Espírito Santo. Esse mundo não tem mais... e o nosso cérebro, o nosso pensamento e tudo o que você sabe. O meu Deus é que você se abençoe para a minha vida. Então, o meu Deus, 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 o meu Deus. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Então, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o que eu acho é LORD. A anteriormente, amor, e o teu Deus todo o que eu posso ficar com os olhos, Consulta, vai descrime o pessoal, Todos nós são só no sval, Kate, vocês são só no sval. Mas nós temos todo por assim. Nós temos cêlos, porque nós temos têlo. Se você tiver um cêlo, então nós temos do nosso cêlo. Nós temos a cêlhão na sval. Nós temos uma cêlhão. Nós temos uma cêlhão. Para mim, eu não soube mais chorobos. Porque eles não têm fico. Para mim existe muita chor na fechadeira, não há por isso, não tem muita choroba, não há por isso, não há por isso, não há por isso, não há por isso, já não há por isso. Mas quando eu tenho mais dor, é o teó, é a tempela, eu tenho mais dor, quando eu tenho mais dor, eu peço que eu estou por isso, então eu tenho mais dor. de Vipen, só que o teu pescador não te soa vida para amar o de Vipen vai ajudar o homem te espreme que ele não te soa para nós ele não te soa para eles ele não te soa para eles ele não pode ter presidêntes que eles não têm mais para o mar e o Mar, que eles não têm mais para o mar e o mar e o mar ele não pode se encontrar para o mar e o mar era de Vipen que o mar Amém. A vás dá amáro celos, amáro celos je no corisť. Hyní sa navnáda prengalo diablos. Týno celos je no, hyní sa koryt prengal, pretože o diablos, o diablos naši utočilo pre týno duchus. o diavós na seu corpo porque ninguém é ведado pois vai ser então eu acho que o diavós escolhesse todos não o diavós e vamos trazer o seu diavão para thats importar isso Portanto, são pratos empetados por que você é perdoado por que você tem pr botherado mas Hollowai a fazer o diavão para todas essas duas 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 que nós vamos fazer isso, e a gente vai tomar um problema com a coisa diferente. A você está precisando mesmo de estar aqui em casa, porque nós vamos ficar muito. a palavra, você vaiänder o que eu estou falando então antes de você. O que você está na verdade? Ele não passa o que você está em oque, não passa o que você está em oque. A palavra é que você está na verdade. A Bíblia fala, não há muito mais lento, num dia um oque não é cria, porque ele disse que o que está na verdade. Ele vai mais sempre em se. Isso significa a sompê-ad благa não situations. Não olhe Lavendar não, mas Elliot não se omyl ome. Ele vai oficialmente todo bom. Ele ir pra cá nasceu com alguém. Ele vai se mandar pela esquece que alguém possa reduz dizer. Mas alguém está reclamada pelo amor. Se camada por desculpas, se inscreva, se o sol também de escriador, dizem, se vale sobre. Ele se interessa. amém potrebinas te camas amém potrebinas amém te privilégio de suík paixêdre paixodô odôl prescicat já pesquero camíben amingue medumina jodassa odôl prescicat amingou camíben medumina jimma fede pesnada jimma fede pesnada odôl prescicat amingou camíben pretože a Biblia pedala že om naavijá oj leské te služine om naavijá oj joutel kralis prekada svetos o pedala me avijom pojimete služina a te dal miro di vi pjevaš domík ježi pedala me avijom pojimete služina a te dal miro di vi pjevaš domík najväčším charakterom Boha najväčším charakterom Boha je láska najväčším charakterom Boha je láska Boh miluje Boh je láska ale Boh aj nenávidí niečo v našom živote Boh aj nenávidí niečo v našom živote Boh nidý nebude nenávidieť človeka ale Boh bude nenávidieť riech ktorý je v návis o bínu sa vina gráme o dá o del nákam náaceptinel a nákam nájte díky a me náde prepudži vás vlastne a me náde prepudži vás tri druhy lásky dívaš pradipu peršu dívaš peršu kamibeninu bez výčinu greckolav Eros Eros znamená láska medzi opaščím pohľadí to znamená maškaromu a maškarerovni to je to je ta láska Eros a pászdi vás kamiben agape co sa vore a chajiva že to je láska Božia a pászdi vás kamiben co bez výčinu filia to je greckolava co znamená priateľská láska priateľská láska to znamená kamen jege kávres milovať svojho blížneho je tam rozjelené určitá určitá systémnosť určitá vody srmajnestý kamen kálesar 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 a určitá postojoz kálesar je tam určitá postojo určitej určitej lásky to znamená kálesar 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 ale varekána byste raz prekala byste raz prekala vysvá menina zamečia prejek a požávalo problémy a hrúdživý pér pretože sa zaně by ne zek a vláve sa zaně by ne zavláve problémy a nás znamená napríklad že najväčší charakter Boha je láska ale samozrejme Boh je aj svety Boh je dokonalý Boh je všemostný Boh je majestatný Boh je všade pritomný a i megáver veci so so ino odel a megáver veci so so ino odel 1. 1. 1. 4. 9 1. 1. 1. 2. 9. versículo. Boja lásca se k nám prijavila v tom, que Bóh posse na svet svojho jednorodiného syna, aby sme skrze Neho mali život. Aby sme skrze Ježíša Krista mali život. Prečo Bóh poslal svojho syna na svet? Aby zachránil svoj dôd. Aby zachránil svoj dôd. Aby ľuďom ukázal, že je Bóh na nebi, ktorý ich miluje. Ale Bóh nám prokázal svoju lásku tým, že poslal svojho syna na zem, aby sme videli, že Bóh iba nerozpráva o tom, že nás miluje. ae se nás. Abyž pourrait môžel manuskí, že jo, a v bíblia môže, že akavo môže, kaso si môže, že aby môžete môžemo, že dôje môže môže být. O que é o que é o que é o que é o que é? Mas o Deus diz que o Abraão não se abana, mas ele dá-lhe até o mesmo que ele recebe para o céu, mas o Deus não vai deixar ele. Ele vai te dar. Porque o Deus tem um plano. Deus tem um plano e um caminho. Ele vai dar o outro caminho. Ele vai te dar o céu e o céu e o céu. Ele vai te dar o que você deve ter o céu e o céu. Ele vai te dar o céu e o céu. o srétolos. O te si kável sar ovo tutkámel. O te si kável sar ovo tutkámel. A droga dele bíblia mege penel, že amen, álka, jedva že káver, majdná se toje na mare dživi pena. O te si kável, díky kávereske, sar kamas letrales la penha. O te si kável, díky kávereske, aby nam záležalo jedet na krojevo. O sobúter majdná mňa te záleží nem pro vzťahos. Léderle o čo v jacin má nam záleža na vzťahos bo. Díky, že odejú, odejú, pés kára si rádar odejú, kér já sápringá odá, aby o te vzťahos le manušiha. Odej kér já sápringá odá, o te vzťahos tuha. Odej by čaká peskere čas, oča geja po krestos, oča preňáme, o Ježíš penel, sa som mám genáve miro menos, me tu mňa. A tu ne dnes so penel, Ježíš, o duchos, miro duchos, o se to duchos penel, že o ám ábre miro menos. Takže díky, sope, soker já odej, saker já preňálo da, o ime stej, kúho zťahos, aby mal s tebou nejaké spoločie, aby s tebou komunikoval. A kána, vynám a mári sej dá, so ámen olejha, káma sekeré. Odáso odel, kér já preňálo, odále, odále, odále z teho vzťahu za mňa, on to urobil dokonale, bez chyby. a kána, so ámen, dám ás olejha, tekené. Čo my s tebou chceme urobiť. Odále, mňa saúre, prostriedky prodávajú tú telá, čo vzťahu zleha. Vzťah Boha človeka. Odále, díňa sa preňa loda. To, že tu dáme kangeri, díňa tu Biblia, iná de mamúša, sú tké biriny, te slúžili, kola veci sa, ale díňa upáltú sú tú, ale jaká meste kere? Díňa upálaméne sú ámenové, jaká meste kere? Židov je na sedem. O anielu hovorí, svojich anielov robí vedrami, a svojich služovníkov ohnivým plámenom. 14. veršos, či, ľudom, si kávim, kajmaj, kávim, 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 židom alebo hebrejom, jedna sedem a jedna štrnáct. Jedna sedem a jedna štrnáct. Vary nie sú všetci služobnými, duchmi, poslanými, poslanými slúžiť tým, čo majú, zde byť, a jedna štrnáct. O aniela, je neprávda, ojdukej, te mám, kávim, te služené. a jedna štrnáct. Kávim, našich zediným spasňu, kávim, našich zediným spasňu, o anielov, našich zediným spasňu. Aniel nemôže zdieťť spasňu. O zvieráta, takisto, našich zediným spasňu. Tuto, para a gente, e nós temos uma juntação em espacial. Isso significa que o Senhor tem foi criado anielas. Então o Senhor disse, o Senhor tem energia. Ele deixou o Senhor e Jesus fez a vida. O Senhor, ele estava criado aqui, o Senhor é seu aniel. Cada pessoa tem o seu aniel, savo merkino preto e que eu ajudo, savo que eu ajudo, savo que eu ajudo a fazer o Senhor, o Senhor, o Senhor, todo o Senhor, e que ele possa ser e que eu ajudo, a Deus te salve, e eu ajudo, a Deus te salve, Salve aí. Amém? Prodávim no ânete. Amém. Vamos nos nos conviver a aniela skapããããã, amém. Vamos nos grá Carolos ministra do Anele, mas axe 나와 Deus vice-presänger a Enele. Jesus Christus. Que amém nos, amém que sásbino, oi amém te Parás. André, que amém nos amém, amém in anielas amém que súsimen, oi amém te do deusas com a deusas. Então, diga, o que quer ele, o del o del aniela oi te roxia o zelhan te lato. Oi te roxia o zelhan te lato, te lato. A na dívida, v poslednão em dia do diavoztes, eu se ensinar ludzie. Atem a dia do diavoztes, eu fiz o diavoztes professor Ag Duncan, e eu fiz o diavozostes eu ensinar logo a dia do diavoztes, e o diavoztes eu ensinar, pegou ''zão'' a nós. Nós são dias do diavoztes, nós são que é o diavoztes de domino. Nós são dias do diavoztes, mas dias do diavoztes, nós são pessoas que entendam. Mas eles não estão igreando para o caízo Agora todos são só Deus. Hoje é o Cristo que é a mãe de vida. Hoje é oposto que o caízo. Pois hoje é o diabó, se eles Espíramu. Na mochila pestinha antes. Mas nós não estão igrejendo. Você qu墓ia até que a mãe de vida. Eu quero fazer o que tend floating em casa de vida. Aí você tem a mortela Wayne Sandalius. Aí você espera o que ele vai? Ai selvinho? Ele vai me não 장 또. e o mesmo que a mamãe da me ina o nas oras O caminho começou, por exemplo, Andramar Dživipen, Andramar Dživipen o caminho começou desde a partir da origem. Desde a partir da origem, por exemplo, que foram os caminhos, lá e lá e lá, mas não é como. Que foram os caminhos, os caminhos, os palestinos, os investimentos, os anos. Então, o caminho foi, desde a partir da origem Andramar Dživipen, desde a partir da origem, nos chamamos para o que foi. Mas eu estava começando a falar, mas nós nos chamamos de Mãe, mas nós nos chamamos de Mãe, mas nós nos chamamos de Mãe, nós nos chamamos de Mãe, nós nos chamamos de Mãe, e nós nos chamamos de Mãe, mas nós nos chamamos de Mãe, e nós nos chamamos de Mãe. 2 capítulo, 7 versos. 2 capítulo, 8 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 versos. 3 capítulo, 8 versos. 2 capítulo, 8 versos. 2 capítulo, 8 versos. 2 capítulo, 8 versos. 3 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 capítulo, 8 versos. 4 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 capítulo, 8 versos. 5 versos. 4 capítulo, 8 versos. 4 capítulo, 8 versos. 5 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 versos. 6 versos. 6 versos. 6 versos. 6 versos. 7 versos. 8 versos. 9 versos. O que é que a gente precisa de uma situação de vida, não é o que a gente precisa. Porque quando a gente precisa, na primeira vez que a gente precisa de vida, a gente precisa de vida. Na primeira vez, a gente tem 15-60 anos. Não? 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 Porque tem uma camada, porque depuram, a gente, nas suas camadas, estão sempre, tuj, o que você tem, tem que ficar com os camadas, são 15, 16 anos, que isso significa, porque é o seu pensamento o seu estado, porque o que você não tem a camada, o que você tem aqui, porque ele dá para fazer isso. E é claro que ele não tem o colô de sal, ele tem aqui na plô, e ele tem o colô. Então, ele tem o colô, ele não tem o colô, ele tem o colô, ele tem o colô, ele tem o colô, ele tem o colô. Ele tem o colô, ele tem o colô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas como nós queremos mostrar, nós já omejamos. Peração para as escrituras, para os modos, para o serviço, para a Bíblia. pra ser que o que Deus fazia? Este borde Manuça mas com a observação? Cível manuça. Quando ele dá um llenar na Bíblia a com a moda. Mas fãs com a moda não significa isso. Mas aceitura só não aceita. Só que precisamos ter nas sentadas com a Serbia do desenho, e diz que estão com a um quadrada. O que foi que Jesus exige mais com essa história? O que precisamos ser que vocês podem ter. potreboje apres sebe samão. Quando começamos à Belém, que você vai falar muito bem, não eu não vou falar sobre isso aqui. Então, apres sebe muito bem, vai fechar-se o que você está latex de Jesus Cristo. E você diz que eu förstarei a Deus. Porque, em liga, isso é a Bíblia, liga-liga a dica-liga, primeiro Bois e oprimos, para a més seu escritório, A tanto, tudo vai ser prontado. E quando a gente vai falar sobre as coisas, não é necessário o caminho, quando a gente vai nos apresentar todas as coisas, para 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 as coisas. E a gente vai falar sobre as coisas, para as coisas, para as coisas. Como vamos ter, como vamos ter em portas? Nós somos Bois do seu povo, nós somos Bois do seu povo, mas Jesus é para o que a gente eles que nos deixam nos prontos, e nos prontos sobre como seu povo. o seu vlastitão. Ele levou o seu vlastitão. Só que o sope começou a na dívida, o homem. Ele deu Jesus a Deus, mas ele não tem que patria a Deus. Aby que você seja do que seja vlastitão Jesus Cristo, para que Jesus seja o seu próprio, precisa de abrigo e de volta para Jesus Cristo. Ele diz que Deus me manda para o Espírito, que o Espírito é o que Deus nos pede, mas apenas o Espírito é o Espírito, mas o Espírito é o que Deus pede, mas o Espírito é o que Deus nos pede. O Espírito é o Espírito é o Espírito 2 capítulo, e aqui é o 14 versículo, o 14 versículo, e porque os filhosos têm participado na este tipo e 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 na este tipo, algo bem ligado a este tipo e na este tipo e na este tipo e raudou en castesenses. ели que Deus pede, da Soperno que dá a minha Bíblia, com sua morte, mata a luz das morfões do que está por sua morte. Ele o esborso de Cristo, ele diz que é a pôr a morte, ele o esborso de diabos, mas é que ele tem oіть as médcas, que ela vem ao Cristo, que Cristo tem o papel do que a morte, e ele diz que o é que a morte. Ele o esborso de diabos, ele diz que ele o esborso de diabos, mas ele o Cristo, que é o que ele diz que é a morte, que é a poderes tuz. Os bravos igreis. Anja a mim que o jovem. Anja a mim que o jovem. Anja a mim que o jovem. So, dá pra isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. E como eu já sou. Viu que estou? 9. versículo, Zidon 2.9. Lávime na Ježíša postavenia o něco nížeš, jako svoje aniel, ktorej, pretože trpil smert, bol ovençany slavou ectiou, lebo z Božej milosti okusil smert za každého. Prečo z Božej milosti? Prečo z Božej milosti okusil smert za každého? Já nas myslí, sope za číja, Andreje, keď sem mám skúza ráda, sope za číja, o Ježíš penál, páne, odmín od mňa, tento kalík, ale nejako ja chcem, ale ako ty chcíš. To, že Ježíš mal telo, o Ježíš pocitilo spíš. Hlad, smert, úzkosť, strach, prenasletovanie, pretože mal telo, ale sosás, priorita, ale Kristovský, prioritou Kristovu bol Jeho Otec. Bolo spoločenstvo s Jeho Otcom, a Zduchom Svatým. Níga, autmúkaj, bezkeredádez, ani da nákerlas, odáš, soleski rodat, nakamlas. Proste, furšun las, bezkeredádez, soleski rodat, penlas, bezkotekerja. 1º Coríntiano, Maná de Bú 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 1. Coríntiano, Maná de Bú 15, kaptoľa od 45 do 49 A tak je napísane, prvý človek Adam stav sa živobytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však duchovne, ale prirozený. Až potom duchovne. Prvý človek je zo zeme pozemský, druhý človek je z neba. Ak je ten pozemský, taky sú aj ostatní pozemskí. Ak je ten nebeský, taky sú aj ostatní nebeský. Ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Ako sme niesli podobu toho nebeského, tak budeme niesť podobu toho nebeského, to znamená Ježiši Krista. Ako sme niesli podobu toho nebeského, tak budeme niesť podobu toho nebeského. To znamená Ježiši Krista. A my to budeme. Že my to budeme. A dačíme s samou obrazí s amikama z tejliďa. A dačíme s koho podobu chceme niesť. Koho podobu chceme niesť. Chceme niesť podobu zase toho pozemského. Chceme niesť podobu stále toho pozemského. Pále, kamáš pešte vysáren a to da puráno živípe, a to da puráno vákerebe zmyslenia a apostoje a charakter a kola veci sásar divás. Alebo kamáš ste živen, te liďa nepodobá, ale Kristovské je. Te rozdúmine navkásáro Kristo, te vákere navkásáro Kristo a te živen navkásáro Kristo. A o rozdúmuje, a čo prea me indesú, a me peské kide a aurik. Ale, saad te pedo kada? Saad? Romanesc? Ale kama to pedo na daže, ma nane časos, te kide peské a aurik, savo živípe gama po živípe. Už neyní čas. Ma nane časos, pešte rozhodni ne, či diváme obendure teda na svetlost alebo ledelé a už je čas robí radikálne rozhodnutie vo svojom živote. Už je čas robí radikálne rozhodnutie vo svojom živote. Me páča, že o Rusi, o Rusi prekvapíte kola vojna a celosvetlost. Nikonou žádla si vojna. Nikon. A má žení šunizí, máte vojna. A nikonou žádla si. A žení šunizí, máte vojna. A žení šunizí, máte vojna. A žení šunizí, máte vojna. Než je Bú. Nenáme celosť, obyčajnou rištiu celosť. Ale namušina ste kerem. O labíni, sokera sprete. Namušina ste živí na okasa, živí vás sprete. Namušina ste rozdobiny, na okasa, živí vás sprete. Namušina ste vás kerem. A okasa, vás kera sprete. Aj napred tomu, že máme telo. Ale máme Ježíše Krista. Máme Ježíše Krista, v ktorom mene máme moc urobiť aj nemožné. O Ježíš máme necháda penálož. Žádra leskero menos sáme k ním možnú. Protože nákera ho dám amen, ale o meno zle Kristovské rekryloza a zráky o tývy. So amen vlastne je saj kera spravi tu. Amen časaj. Máme zle Kristov. O Jeho Kristovte kerobe skrybúči. Amen, nabíli nás nikaj ste sa stiare. Amen, nabíli nás kalavec a má raz o raha te kere nič. Ale jeho byli na kalavec te kere nič o meno Ježíš. Amen. O meno Ježíš byli na te pager ale diabloške rizorov. O meno Ježíš byli na te sa stiare, sako je duch, sako je choroba, sako je nalačeben. O nám Ježíš Kristus. Byli na te sa stiare, o nám Ježíš Kristus. Byli na te párzeno pre Manuše. a jeho príš. A jeho pre maniš. A jeho pre maniš tu, tu mi naša pozbúči. A jeho pre maniš pozbúčiť, po maniš pri naša pre maniš, a to je naša pre maniš. Nezabudni koho si prijal do svojho života. O diablo to jeho veľače na myšlenku. O diablo to jeho veľače naša myšlenka. A jeho veľače, že má najmaníčka ale stokága, kada. mas Deus é a goalscenha, Deus não muda, Ele não muda sektor. Agora, gente, assim,IVE de Pчесação não muda a vida gentilha, foi uma glória fechinha de estudar a vida iludia, entusiasmo, tem uma glória fechinha, E aí Isso é muito importante, porque o Adão e a Eva eles foram fechados, foram fechados, foram fechados, foram fechados, foram fechados. te dar o bondo com Deus e o promovido a fé desta a fé Você pode ter um bondo com Deus no mesmo em Cristo Jesus pode ter tudo porque a fé a fé a fé a fé a fé a fé O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?